Olá a todos, muito boa noite, madrugada de sexta para sábado, esta noite temos aqui o DJ convidado que é o DNB, já fez um set fantástico, numa onda progressiva, mas eu gostei muito pessoalmente e vocês também gostaram, tive a oportunidade de ver os comentários que vocês colocaram e foi tudo muito positivo. E agora como já é da praxe, vou fazer um back to back entre o DJ convidado, ok, juntamente aqui com o DJ Gans, espero que gostem, ok, obrigados. O DJ Paulo Rodrigues recebe na sua casa os melhores DJs, para que possas curtir música eletrónica onde quer que estejas. E aí 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 O DJ Paulo Rodrigues recebe na sua casa os melhores DJs, para que possas curtir música eletrónica Onde quer que esteja 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.